Red Hot 303 Em seguida, aparece o Cinderela, com a música título do álbum Night Songs, a estreia da banda de 1986, na qual Igor dá seu veredito. Simplesmente uma música arrebatadora, começo pesado e dark. O álbum já começa com ela, já quebrando tudo. Uma das melhores músicas de hard. Fechando o bloco, nosso convidado indica uma música do Iron Maiden, que está presente no meu álbum preferido da banda, meu e de muita gente. Estou falando do álbum Power Slave, de 1984, do qual Igor seleciona a música Flash of the Blade. Aqui ele diz, abre aspas, a música que fez eu gostar do Maiden, riff matador e certeiro, baixo marcando a música inteira e o vocal mágico de Bruce Dickinson, fecha aspas. Primeiro Motley Crue, com Find Myself, depois Cinderela, com Night Songs, e em seguida Iron Maiden, com Flash of the Blade.